E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Nunca, nem no governo PT, que promoveu o maior assalto da história do mundo contra os cofres públicos, nem no governo Dilma, que era muito fraca, nem no governo Temer, que era um presidente fantoche desde que recebeu o dono da JBS, a Lava Jato e as outras operações sofreram tantas derrotas consecutivas. São derrotas infringidas pelos bandidos da Câmara e do Senado, mas contam com colaboração dentro do Palácio do Planalto. Por exemplo, o líder do governo no Senado, na verdade é líder do Senado no governo. E é suspeito na Lava Jato, além de ser da política antiquíssima, porque descende do primeiro capitão mandatário da Capitania de Pernambuco, Duarte Coelho. É o senador Fernando Bezerra Coelho. O Nix Lorenzoni, que também é, digamos, suspeito por uso de caixa 2, trabalha ali na manobra. E a manobra é muito frouxa, para que o pessoal do Centrão, todos eles seus amigos, ganhem as paradas contra a Operação Lava Jato e Congêneres. Pois bem, a líder do governo no Congresso, a deputada Joyce Asselman, não compareceu a sessão em que foi transferida, transferido o COAF do Ministério de Justiça para o Ministério da Economia, assim como já tinha feito no depoimento do Paulo Guedes na primeira sessão da reforma da Previdência. Então, na verdade, é um jogo jogado. O próprio presidente não tem lá tanto interesse em prestigiar o COAF, que já pegou um filho e a mulher. E pode também pegar outro filho vereador naquelas histórias da Câmara e da Assembleia do Rio. A verdade é essa. Não é o Moro que está perdendo. O que está perdendo é a Operação Lava Jato. Estão perdendo a Operação Lava Jato e as Congêneres. Bom, eu vou ficando por aqui, em pé, direto ao assunto, e até segunda-feira, quando estarei de volta.